Música 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 Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim, hein? Vamos cantar! Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Mais uma, mais um lábio não pra mim. Mais uma, mais uma. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Mais uma, mais uma, mais uma. Atenção minha banda, faz aí um lábio não pra mim. Acontei uma infelicional, peguei pra mim que você se manda pra mim. Que você se manda pra mim? Você se manda pra mim, porra aí um lábio não pra mim. Atenção minha banda ou com mundo, névame tá que pessoa? Eu vou filosofar aqui? O que é isso? O que é isso?